Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo, matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje, Gerald Arthur Franz. Nascido em 24 de novembro de 1937 em Lakewood, Washington, Estados Unidos, Gerald Arthur Franz começou cedo a sua trajetória de crimes, quando tinha apenas 22 anos. Não temos, infelizmente, muitos relatos sobre a sua vida pregressa e nem detalhes de sua família. Pois além de ser tudo muito antigo, já que ele nasceu no final da década de 30, a grande maioria dos arquivos sobre Gerald são baseados em uma música famosa que foi composta com base em um dos seus crimes, sobre a qual vamos falar no decorrer deste vídeo. Sabemos, porém, que uma das passagens marcantes de sua trajetória se deu por causa do seu pai, mas não encontramos informações sobre sua mãe, irmãos ou relacionamentos amorosos. Mesmo não conhecendo bem o passado de Gerald, é dito que ele tinha algumas questões pessoais ligadas ao seu lado sexual, pois ele cometeu o seu primeiro abuso ainda muito jovem e costumava vitimar garotas muito novas, a sua primeira vítima tinha apenas 12 anos. Esse ataque aconteceu em 5 de junho de 1960, quando essa garota de 12 anos, que teve a sua identidade preservada, pedia carona junto ao seu irmão em Summer, em Washington, numa época em que isso era comum. O Gerald ofereceu a carona e logo após os irmãos entrarem no seu carro, ele dirigiu por poucos metros e colocou o menino para fora o ameaçando com uma arma, mas manteve a menina do carro dentro do veículo. Ele dirigiu então até o parque National Mount Rainier, localizado no sudoeste do condado de Peirce e no nordeste do condado de Lewis, no estado de Washington, chegando no local, ele tirou a menina do carro à força, a agrediu violentamente, cometeu a violência sexual e cortou os cabelos dela. A vítima só conseguiu escapar na manhã do dia seguinte, 6 de junho, quando Gerald se distraiu por alguns segundos, ela pulou em um rio que cortava o parque, o Gerald ainda tentou recapturá-la mas não teve sucesso, foi aí que um motorista que passava pelo local encontrou a menina que estava vestindo apenas uma camiseta sem a parte debaixo da roupa e ainda dentro do rio esse motorista a socorreu. Apesar de bastante ferida, ela sobreviveu ao ataque, ainda sobre esse momento não fica claro como chegaram à conclusão de que o criminoso era Gerald, mas logo ele foi identificado, entende-se que pela descrição dada pela vítima e pelas características do carro dele isso tenha acontecido, de qualquer modo ele passou a ser um foragido. O pai do Gerald o encontrou bem próximo de casa quando ele estava tentando se esconder em um campo, a essa altura o seu pai já sabia de tudo que o filho havia feito, pois o caso na época foi amplamente divulgado. Ele ainda tentou convencer o Gerald para que ele se entregasse, mas o Gerald sacou a sua pistola calibre 22 e tentou atingir o próprio pai para escapar. Nessa tentativa de fuga o Gerald acabou atirando em si mesmo acidentalmente, mas não fica claro em que parte do corpo ele acabou se ferindo. Ele foi socorrido pelo seu pai, o ferimento não foi grave, então após levá-lo ao hospital, o pai o entregou à polícia e ele foi preso imediatamente para aguardar o julgamento pela acusação de violação sexual. No julgamento desse caso, ele recebeu a pena de pelo menos 75 anos de prisão, respondeu por tortura e violação sexual, sendo então enviado à prisão masculina de Washington, também conhecida como prisão masculina de Walla Walla e de lá ele conseguiu fugir por duas vezes, porém foi recapturado. Após 20 anos cumprindo pena, o Gerald conseguiu o benefício da liberdade condicional e ele foi posto novamente em convívio com a sociedade em 1980. Quando foi em 1987, depois de permanecer alguns anos no anonimato, digamos assim, Gerald fez mais uma vítima, desta vez foi uma menina de apenas 14 anos, que assim como a vítima anterior também teve a sua identidade preservada. A forma como esse crime aconteceu foi semelhante ao primeiro, nesse caso a menina saia de um show no Tacoma Dome em Tacoma no Washington quando Gerald lhe ofereceu carona. O homem então levou essa menina para Frisco Freeze, para comer um hambúrguer, é uma lanchonete local e logo depois quando eles voltaram para o carro, a menina foi mantida sobre a mira de uma faca e nesse momento começava o sequestro. Ela foi levada a força para um trailer que ele possuía, no local o Gerald amarrou a menina e estourada pelos pés e essou seu corpo usando uma roldana, de forma que ela ficou presa ao teto pendurada de cabeça para baixo. E esse era só o começo do pesadelo dessa menina. Enquanto ela estava pendurada, o Gerald a torturava de várias formas, ela teve seus cabelos cortados, assim como a primeira vítima, algumas fontes dizem que os cabelos foram raspados, ela foi ferida por uma lâmina com a qual o agressor também a obrigava a se machucar, ela foi agredida, violentada sexualmente por inúmeras vezes, recebeu golpes de chicote, foi queimada e até cera quente foi derramada sobre ela, isso enquanto ela estava com os olhos vendados. Ela mesmo conta que teve diversos objetos estranhos inseridos em suas partes íntimas. Porém, ao contrário do que a maioria das pessoas faria estando em uma situação deplorável como esta, a garota começou a tentar cativar Gerald, ela pedia comida e água, conversava com o agressor e algumas matérias dizem que ela chegou a demonstrar que estava gostando de alguma forma do que estava acontecendo, apenas, obviamente, para criar um vínculo emocional com o Gerald e tentar escapar com vida daquele terrível local, e depois de algum tempo o Gerald acabou sendo enganado no plano da menina. Ela conseguiu se aproximar dele ao ponto de que dois dias depois do sequestro, o agressor autorizou que ela fosse, junto com ele, comprar comida e abastecer o carro, que era uma caminhonete. Quando eles chegaram ao posto de gasolina, a vítima pulou de dentro do veículo e começou a gritar desesperadamente, isso atraiu a atenção de todos ao redor e várias pessoas foram tentar ajudá-la. Quando viu que as pessoas estavam se aproximando para socorrê-la, o Gerald percebeu que o mais prudente naquele momento era fugir. A garota foi então socorrida e deu todas as informações para que Gerald fosse capturado. No dia seguinte toda a polícia já estava ciente do crime e Gerald foi parado após cometer uma pequena infração de trânsito e nesse momento ele foi reconhecido pelos policiais e preso. Ele foi julgado e condenado dessa vez por violação sexual e também sequestro. O promotor de justiça chamado Tom Strayton disse que ele recomendaria uma sentença excepcionalmente longa para Gerald já que o réu foi condenado por um ataque similar a 27 anos atrás e voltou a cometer o mesmo tipo de crime. Esse julgamento se estendeu das 9 da manhã às 3 da tarde e quando finalmente a sentença foi lida pelo juiz Albert Morrison Gerald permaneceu inexpressivo, não demonstrou nenhuma emoção, ele também jamais se disse arrependido ou aparentou sentir remorso. Ele foi então condenado a mais 75 anos de prisão além de ter que cumprir todos os 55 anos restantes da sua primeira sentença. Ele está atualmente cumprindo duas penas consecutivas de 75 anos no Airway Rights Correction Center. A sua segunda vítima foi testemunha de acusação no julgamento e contou com detalhes todo o terror que passou nas mãos de Gerald. A polícia alegou também o possível envolvimento de Gerald no caso do assassino de Green River, que já contamos aqui no canal 6 anos atrás, e também o considerou suspeito no assassinato de duas meninas em Tacoma em 1987. No entanto, a polícia não conseguiu descobrir uma conexão entre Gerald e esses outros crimes. Inclusive o caso das meninas de Tacoma permanecem sem solução até hoje, pois sem provas materiais, a polícia não pôde acusá-lo. Ainda essa segunda vítima de 14 anos na época, alguns anos após a prisão de Gerald, ela processou o estado por ter libertado ele em condicional com somente 20 anos de pena cumprida. Ela alegou que se a lei fosse aplicada de forma mais rígida, ela não teria sido vítima de um crime desses. Porém não foi possível encontrar informações sobre o andamento desse processo, se ela ganhou ou o status em que ele está no momento. Gerald por sua vez também tentou processar as autoridades que o prenderam, alegando que não haviam motivos para revistarem e apreenderem o carro dele e também uma motocicleta que ele tinha. Alegou também que ele tinha sido privado dos seus direitos legais. O processo foi aberto, mas Gerald não conseguiu êxito e foi determinado pelo juiz que os policiais que fizeram a prisão dele agiram como determina a lei local. Como citado no início, a história do segundo crime do Gerald foi o que serviu de inspiração, digamos assim, para a composição de uma música chamada Polly, uma das faixas do álbum Nevermind do Nirvana. Muitas pessoas que não conhecem a história sinistra por trás da letra dessa música acabam achando que ela não tem muito sentido. Porém é dito que o Kurt Cobain tentou passar a ideia de como funciona a mente de um criminoso. Polly em inglês é uma forma como se refere nos Estados Unidos a um papagaio, o que aqui no Brasil seria mais ou menos como a gente chama o papagaio de louro. O Kurt ainda faz uma analogia a uma gaiola, pois Polly esteve presa por seu agressor e assim como um papagaio domesticado que geralmente tem as partes de suas asas cortadas para não voar e vive em uma gaiola, Polly estava impossibilitada de fugir. O Kurt contou em uma entrevista que quando ele se inspirou para escrever essa música, ele havia lido a notícia sobre esse crime em um jornal e ficou muito impressionado com a força da vítima em fazer essa espécie de jogo emocional com o agressor para se salvar. Mesmo com tão pouca idade, ela conseguiu de alguma forma entrar na mente do criminoso para então ter vantagem. A melodia suave e a voz inexpressiva do Kurt nessa música seria para trazer ao público a sensação de estar ouvindo uma canção calma e até de alguma forma romântica, mas a intenção do Nirvana era de que na verdade as pessoas pudessem absorver a forma apática de pensar de um psicopata. Em um determinado momento em entrevista o Kurt Cobain chegou a dizer, a música é sobre uma jovem garota que foi sequestrada e um cara que levou-a em sua van, a torturou, estuprou, a única chance que ela tinha de fugir era convencê-lo a desamarrá-la e foi o que ela fez e fugiu. Você consegue imaginar quanta força foi necessária? Ele ainda disse que a princípio a música se chamaria Rich Iker que seria algo como mochileiro ou alguém que pede carona em tradução livre ou também houve a possibilidade de chamá-la de Cracker, Biscoito, fazendo referência ao fato de Gerald alimentar sua vítima com biscoito nos dois dias em que a manteve presa. O nome Polly e a melodia só foram definidas algum tempo depois, a banda contou que era difícil achar um ritmo que se encaixasse bem no que eles queriam passar para o público. Essa música chegou a ser gravada em agosto de 1989, apesar de já estar pronta, ela não foi logo lançada, a banda achou que Polly não caberia no primeiro álbum do Nirvana e ela então só foi oficialmente lançada em 24 de setembro de 1991. Há uma outra história triste que aconteceu pouco após o lançamento do álbum quando dois jovens violentaram sexualmente uma garota cantando a música Polly e a banda teve conhecimento desse fato, eles ficaram arrasados com isso e foi quando o Kurt disse, abre aspas. No ano passado, uma menina foi estuprada por dois resíduos de espermatozoide e óvulos enquanto cantavam a letra da nossa música Polly. É difícil continuar sabendo que há plânctons assim em nosso público, fecha aspas. Porém não se tem dados noticiados sobre esse crime especificamente. Gerald Arthur Friend tentou atirar no próprio pai, sequestrou, agrediu, violentou, queimou sua vítima com maçarico e cera quente além de usar uma lâmina. É considerado ainda possivelmente responsável por outros crimes que continuam sem solução. Gerald Arthur Friend é uma das pessoas com mentes diabólicas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.